Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Eu sei que eu tô devendo alguns vídeos aí pra vocês, mas essa semana aqui eu prometo que vai ter vídeo pra caramba essa semana, beleza? Como chegou a segunda-feira, eu vou trazer pra vocês aqui o que temos interessante dos nossos NPCs. No finalzinho do vídeo, gente, eu vou dar só uma amostra do vídeo que vai vir amanhã da Proteia, belezinha? Se você quiser ficar aí com uma curiosidade do vídeo da Proteia, a gente mostra pra vocês aí, show? Seguinte, né, então a gente vai aqui, ó, pro nosso sindicato, tá, antes de mais nada, lembrando que a gente vai precisar do que? Essência de aço, ó, essência de aço, tá, pra você ter acesso. Essência de aço tem que fazer todos os planetas, todas as missões, tá, e você tem que fazer a jornada da nova guerra, zariman, até liberar a sussurro na parede. E aqui a gente vai ver o nosso Tenshin, aqui em cima, ó, diversos, temos aqui o conclave neutro, vamos falar com o nosso Tenshin, rapaz, doeu rouco aí. Ontem, eu tô sem dormir direito, cara, mas aí, faz parte, show? Ah, antes de mais nada, também, convidar você a assistir nossas lives, deixa eu pegar aqui pra você aqui, ó, tá? Todos os dias, das 18 horas até as 23 horas, tá? A gente tem aí, nossa livezinha na Twitch, show, de Warframe, e todos os jogos também. Vamos lá, vamos falar com o nosso Tenshin, e vamos aqui, honras do percurso de aço. O que temos essa semana aqui? Temos, deixa eu comprar aqui, ó, o adaptador, gente, isso aqui você coloca nas suas armas, tá, ó, tanto na arma primária quanto na secundária, beleza? Vou comprar mais uma aqui, sempre eu deixo 10, sempre eu deixo 10 aqui, ó. Temos um Riven de rifle, não vale muito a pena não, gente, 75? Porque a gente gasta aqui, sem bônus nenhum, dá uma hora e meia, mais ou menos, tá? E aqui eu pego um decontifador, se eu pegar um Riven que eu acho meio chato, você tenha com preguiça, você vai usar isso aqui pra poder abrir um Riven. Tá, aí tem um bibelosinho aqui, forma, forma não, é, desculpa, relíquias e também curvas. Agora tem uma limitação, hein, gente, se eu quisesse comprar curvas, tá vendo aqui, ó, agora eu posso gastar aqui, ó, 25 pacotes de curvas agora, assim, né, mas a gente não tinha limite agora, tem limite. Bom, a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai sair aqui do nosso Tenshin, esse Riven aí, a gente vai comprar agora um Riven grátis, né, compra assim, a gente vai trocar por fragmento de Riven, que é isso aqui, ó. Sempre eu mostro pro pessoal, mas, fragmento Riven, belezinha, a gente vai lá na, na Vigília de Ferro, trocar isso aqui, tá? Tem bastante, ó, tem aqui, dá uma trocavorante, por enquanto, né, pelo que eu sei, a gente só gasta aqui 30 por semana, né, então, a gente vai aqui, ó, na terrinha aqui, Vigília de Ferro. Vou se matando os inimigos da, exímios, né, tem a chance de vir, lembrando, gente, tá acabando Nightwave, hein, vai ficar um tempinho sem Nightwave, acho que uma semana sem Nightwave, pra perceber aqui, ó, deixa eu apertar o ESC aqui, ó, tá, Nightwave tá indo embora, então aproveita aqui, ó, não guarde pontos, senão se perde esses pontos, tá? Gasta, se não tiver nada pra gastar, compra qualquer coisa aqui, mas não junta aqui, senão, depois que mudou Nightwave, esses pontos não são acumulativos pra outra Nightwave não, tá? Aproveita aí que compra aí, sei lá, capacete, se a gente tá indo, vai comprar essas coisinhas aí, opa, onde eu tô indo? Olha, ele tem que entrar no lugar de errado, tá ali na frente. E aqui eu vou pegar o quê? Vou trocar 30 fragmentos de Rivens por 2 Rivens e por cuva, tem crédito também, mas não vale muito a pena não, tá? Ó, vamos lá, ó, olha aqui, ó, 10 fragmentos de Rivens por 1 Riven, é aleatório, vê o quê? De Rivens, é, mais fácil, tá vendo? Outro Riven aqui também, tá? Ó lá, pistola e mais um cuvas, também eu compro sempre aqui, tá? Então toda semana aqui eu gasto 30 fragmentos de Rivens, tem crédito, mas não vale a pena não, gente, tá? Não vale a pena não, show de bola. Bom, agora vamos falar sobre os fragmentos de Arconte, então vamos ver se essa semana aqui tem uma coisa interessante pra nós aqui, tá? Ó, vamos lá, antigamente, os fragmentos de Arconte, você vinha aqui no Cometo Peregrino e fala com o Cal, não tá mais aqui, tá? Beleza? Tudo vai estar aqui agora na... em Demos, em Demos, tá? Ó, vamos ver se essa semana aqui, ó, essa semana aqui, a nossa caçadinha de Arconte, um cristalzinho azul, tá? Então você vai daqui, ó, tem a missãozinha de sabotagem, escavação e matar coruja. Eu faria aqui, gente, eu faria com o Cora, faria com a Cora e com a Cora aqui, ó. Usaria a Cora nessas duas missões e aqui eu vou usar o Rivens, ou o Lervo, aí fica do seu critério, tá? E aí temos uns bônus aqui. Então a minha chance de pegar um fragmento de Arconte Fumadinho e tal, que é mais forte, é 40%. Porque a semana passada eu não peguei, então vai dando 20% a mais toda semana, até você pegar ele Fumadinho e tal, tá? Mas, a gente vai vir aqui em Sanctum. Aqui a gente vai pegar mais um fragmento grátis, entre aspas, né? A gente vai trocar por ponto de reputação. E tem as células netras. E aí vamos dar uma dica pra vocês aqui com relação ao que tá mais de boa aqui. Vamos lá, antes de mais nada, você vai vir aqui, ó. Tá? A gente vai ter aqui em cima, ó. O rosto do cara tá aqui. Aqui em cima tem um pássaro louco lá. Tem esses nomes de passarinho aqui, ó. É pássaro, tá? Você vai vir aqui em tesouro brilhante. Temos aqui, ó, só pegar, tá, gente? Só que você pega 30 mil de reputação. Show? Vem aqui e compra, ó. Tá? Vou doar aqui 30 mil de reputação. O que você faz? Você vem aqui embaixo, ó, no Lloyd. Vamos botar de novo lá. Aqui, ó. Você vem aqui embaixo no Lloyd, ó. Certo? E compra. Troca, né? Por reputação, ó. Trocar voca por reputação. E aí eu vou vir aqui. Eu tenho bastante, cara. Eu vou te dar... Isso aqui, ó. 60 desse, tá? Que dá os 30 mil pontos. Então o que eu faço? Sempre nas missõezinhas que eu vou fazer, se eu não neto, sempre eu saio procurando voca, tá? E aí eu resgato aqui, ó. 30 mil cova. Tá? Acabou. Mais fácil, né? Do que vir lá fazer o calo, que demora meia hora com a missãozinha do calo, né? Bom, aí outra maneira de você vir fazer aqui, para os mais afortunados, né? Ó, essa laneta aqui. Temos 5. Tá? Então aqui agora tem a chance de vir formado em tal, o normalzinho, tá? O nosso... Eu tô fazendo mais que os arcanos aqui, e tem o adaptador da arma copa corpo, tá? Não cai mais os arcanos normais, só os primes. Show? Então se você não estiver muito forte, faz... Eu tenho aqui 5 barra 5? Faz a missõezinha daqui, todas as missõezinhas, tá? Agora se você for um cara meio cabra macho mesmo, o que você faz? Faz 3 aqui e guarda 2 desse para fazer isso aqui, ó. Com o nosso Lloyd lá em cima. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui, né? Cadê? O passarinho tá ali embaixo. E aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Né? Você pode vir aqui com o Lloyd e gastar 2 pontos aqui, ó. E aí você bufa tudo, entendeu? Oi, eu tenho a Proteia essa semana. Ah, não vou poder fazer. Eita. Aí eu vou mostrar uma dica da Proteia pra vocês aqui, gente. Vou mostrar uma coisinha pra vocês, tá? Então o que eu faço, ó. Tem que ter uma bolinha aqui. Então eu tenho que vir aqui entre Atalos, Proteia e Trinity. Vou vir em Proteia. Temos aqui, olha, a Arcaplasmo. Pode ser uma Arcaplasmo Tênet. Rapaz, essa semana eu vou poder fazer, hein? E temos aqui, tem a Miri também. Oi, ia. Essa semana pra mim tá ótimo, tá? Tá? Top, tá? O que você faz? Guarda 2 pontinhos desse. Vem aqui, ó. Eu venho aqui, vou vir com a Arcaplasmo. Né? Vou vir aqui com a... Alguma dessas... Cianex. E aqui temos a Scana. Tem Scana Prism, hein? Também, tá? E aqui tem uns Buffzinho, ó. Perde 2 pontos de energia por segundo. Todas as habilidades serão desativadas até que 50 inimigos sejam eliminados pelo esquadrão. Cujurabilidade causar 50 de dano a você. Uh! É, Proteiazinha, né? E reduzirá a duração da habilidade em 75%. É... Aí que tá. Ou eu venho com o Atlas Tancão. Pode ser também. Beleza? Bom, aí o que eu faço? Eu pego 2 pontinhos desse. Eu ponho tudo no máximo aqui, entendeu? Vou pôr pontos aumentando dificuldade. Faço no Elite, sofro. E tem a chance de vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Mais umas coisinhas. Aqui o vosso não precisa fazer não, tá, gente? Mas você gasta 2 aqui. Show de bola? Bom. Tá, uma dica legal pra vocês aqui, ó. Antes de finalizar o vídeo. Só fazer uma coisa pra vocês. Você viu que tem o Atlas, Proteia e a Trinity. Aí, se você achar que tem uma bonificaçãozinha, você pode vir aqui na sua nave, gente, ó. Eu tô com a Proteiazman aqui, ó. Vem aqui na sua nave aqui embaixo, certo? E tem um fortalecimento na semana. Com o Lervo... Ah, nenhum desses três, né? Temos aqui o nosso Gauss e temos aqui o Nidos, tá? Ó, aqui no caso, chance de virar uma primária e tal. Então, se tivesse um dos três aqui, né? Aí eu usaria o fortalecimento. Mas tá bom. Tem a Atlas e tem a Proteia. Dá pra fazer de boa lá. De boa sim, né? Dá pra fazer um pouquinho. Tá? Antes de mostrar o vídeozinho da Proteia que eu vou fazer o vídeo de amanhã. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Você tem que ir lá também, ó. No dormitório. Vamos ver o que temos ali na nossa amiga aqui, ó. Dormitórios em Duveli, certo? Pode vir aqui em Zalimã, tá, gente? Você pode vir aqui em Zalimã, tá? Dá mesmo, ó. Você pode vir aqui em Danimã. E vir aqui em dormitórios, tá? Aqui tem a nossa... Uma espécie chamada... Esqueci o nome dela. A Crit... A Critis? Acho que é a Critis. Ela a gente troca Garra de Patos, né? Que a gente... Quando a gente mata o Boss de Duveli, tá? Isso aqui, ó. Quando você mata o Boss de Duveli... Eu sei que não é Garra de Patos, tá, gente? Mas eu já tô breviando em português mesmo, tá? Aqui, tá? Garra de Patos, tá? Matando o Boss de Duveli. Você faz uma 10 isso aqui no normal. Se você for cabra macho, né? Cabra forte, tá? Da gota. Tu mata no aço, água em 15. Beleza? Vamos lá. Então a nossa NPC aqui, a Critis. Tá aqui, ó. Bichona aqui. Vamos ver aqui metadorias com ela. A gente vai trocar aqui Garra de Patos. Temos aqui, ó. Um Reator. Top. 20 Platina, né? Faz duas missãozinhas ali, ó. Se você fizer a missãozinha, ela deve gastar uma horinha. Duas missões, você já gasta meia horinha. Tá? Uma horinha, você vem aqui. 20 Platininha. Reator. Não te passa não, hein? Tá? Temos aqui também Riven Escopeta. E também Riven de Copa Corpo. 15 da 30. Uma hora e meia. Uma hora e meia aqui. Gastaria mais uma hora aqui? Duas horas e meia. Né? Se você fizer cinco missõezinhas, aí, em dúvida. Porque no normal, que ir farmando, você pega os dois Rivens e mais aqui, tá? Vai? Temos cinco Rivens essa semana, hein? Tem cinco Rivens essa semana aqui, tá? E aproveita também aqui, ó. É nela que você faz o quê? Onde você pega o Culeervo e a Halta, a Amafoge, tá? E aqui também com ela. Mas isso tem nos vídeos que eu fiz anteriormente. Show! Agora vou mostrar aqui o vídeo que vai ser de amanhã da Proteia. Eu tô devendo, assim, é um bônus pra nós aqui, né? Então, se você ficou até aqui agora, obrigadão, fica até o finalzinho do vídeo, né? Porque eu vou te mostrar pra você aqui uns bônus que quem insistir, ó, né? Até aqui vai ver a build da Proteia. Seguinte, eu tô fazendo uma série de vídeos, gente. Várias builds que eu tô me preocupando mais em retirar as armaduras dos inimigos, deixar eles mais fracos, né? Pra ficar mais fácil, pra até matar ali, aquela missãozinha que você viu ali em Célula Netra, né? O que acontece? Deixa eu mostrar aqui a habilidade dela, certo? Então a gente tem a nossa bolinhazinha, certo? Dá Proteia, dá dano, segurar também dá escudo e assim vai, né? Temos aqui essas pistolas que dão um dano muito bom, certo? Aqui, que eu tirei, pera, deixa eu pulsar aqui, né? Que eu acabei tirando aqui. Deixa eu pôr outra build. Deixa eu pôr uma build do C aqui, ó. Deixa eu pôr aqui no C. Pronto. Boto ali. Tá, a gente tem aqui na Proteia esse broto aqui da munição, da vida e da energia, beleza? E tem a nossa ultzinha, né? Que você, tipo, fica imort... Vem, meu, você volta do tempo, né? Você vai tacando e volta daquela linha, volta do tempo. Tá, isso aqui é uma coisa mais simples, entender a Proteia. Mas no vídeo amanhã eu explico direitinho. Pensando nisso, tá? Até eu vi o videozinho do nosso amigo Johnny. Johnny boy, rapaz. O Johnny fez um vídeo lá também, usando esse mod. Tá? Que interessante aqui. Eu tava montando a buildzinha, sem usar esse mod. Mas aqui eu percebi, né? Até pela inspiração que o Johnny fez no vídeo lá. Que é o seguinte. Dá pra usar as duas junto. Então o que acontece aqui, ó. Eu tava preocupado em arrancar a armadura, né? Então eu foquei a minha build em força, certo? E usando esse modzinho ampliação em chuva. O que acontece? A passiva da nossa Proteia, ó. Toda quarta conjuração, concede 100% de força pra próxima habilidade. Então digamos que eu usei a bolinha duas vezes, certo? Pá! Usei a bolinha de novo. Usei a bolinha de novo. E puxei essa pistola. A quarta habilidade que eu vou usar, né? Em sequência. Se eu puxar a pistola de novo, ela vai ter o quê? 100% de força. Tá? O que acontece com o pilage da nossa... E o Dream? Que eu tirei a terceira habilidade da Proteia e coloquei aqui. Quando eu conjuro... Quando eu tô com 300 de força aqui, certo? O que acontece? A ampliação em chuva vai me dar 60%. Então eu chego com 300 e pouco por cento. Aí quando eu uso essa habilidade aqui a primeira vez. Ela faz o quê? Ela tira uma parte da armadura. Mas quando eu uso ela, né? Com a passiva, né? Então assim, digamos que eu usei aqui... O que eu faço? No vídeo de amanhã vocês vão ver. Eu vou usar três vezes essa... 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 Pistolinha. Na quarta vez que eu vou usar uma habilidade. Que vai tivesse aqui. Eu uso a nossa... O nosso pilage. Arranca toda a armadura. E aqui também, isso vem... Esse mod arranca toda a armadura. Só que esse mod faz o quê? Você usa a bolinha, certo? Vai jogando... Vai atirando a bolinha no mapa todo lá. Usa sua ult. E aí, enquanto você estiver com essa ult aqui... Vai atirando aqui 10% de... 10% de armadura. Tá? Então eu tenho aqui praticamente uma build dupla. De arrancar a armadura de todos os inimigos. Tá? Então você pode tanto usar dessa maneira. Mas eu mostro isso amanhã. Como no vídeo do Johnny. Que ele usa esse modzinho aqui. Que ficou show de bola. Beleza? Basicamente é isso, tá? Mas aí eu mostro o vídeo pra vocês amanhã. Tá? Então essa aqui é a nossa videozinha. Rapaz de tirar toda a armadura dos inimigos lá. Show de bola, gente? Então amanhã eu trago pra vocês aqui um videozinho. Antes de mais nada, valeu. Fica até aqui. Deixa o like no vídeo. E até amanhã. Valeu. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Ah, e se precisar de Discord, clã, jogar junto, trocar ideia. É só com as nossas livezinhas, tá? Das 18 horas em diante eu tô em uma frame. E antes das 18 horas até as 20... Tá? Do meio-dia até as 6. Ou tá rodando nossa rádiozinha Lock.io. Ou tô jogando outros jogos, tá? Mas nosso a framezinho das 18 às 23 horas. Tô jogando a framezinho lá. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Proteiazinha, rapaz. Tirando a armadura duplamente. Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.